Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, meus amigos, no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês a respeito de uma situação que já não é a primeira vez que acontece dentro da mídia brasileira, da mídia esportiva brasileira. Acho que todo jornalista barra comentarista, ele tem a liberdade de expressão, de poder trazer as opiniões dele, trazer a reflexão, trazer os pontos críticos que ele tem, de repente, a respeito do funcionamento de um time ou a respeito da posição de um técnico em relação a alguma atitude ali que teve dentro de campo ou até mesmo extra-campo. Ele tem a liberdade de planar e poder comentar sobre isso. Só que tudo, mano, tem um limite. Tudo tem um limite. E eu lembro desse episódio aqui. Eu sabia que isso daqui iria dar problema. Até porque não é a primeira vez que o Neto, lá nos donos da bola, ele usa de termos pejorativos e de palavras de baixo calão, assim, baixíssimas, atribuir características à outra pessoa. Isso já aconteceu com várias pessoas. Isso aconteceu com o Tite, lá na Copa do Mundo, que ele chama, assim, de maneira escrachada, o Tite de burro. Gente, isso é ofensa. Você não é obrigado a gostar de ninguém. Você não é obrigado a concordar com ninguém. Só que você ofender a pessoa também não te faz ser um ser humano melhor, não te faz ser uma pessoa melhor ou mais educada. A partir do momento que você está ofendendo o outro, você mostra-se também que você é corrompido por esse tipo de palavra. Eu nunca fui a favor de termos pejorativos. Eu nunca fui a favor da ofensa gratuita à outra pessoa. E isso, cara, acontece demais no futebol brasileiro. E a mídia, alguns veículos da mídia e alguns pseudo-jornalistas, eles fazem isso justamente para criar retratos sensacionalistas e conseguir clique e mais audiência. Não está certo, mano. Não está certo. Já teve críticas com o Abel, já teve críticas com outros técnicos. Brincar, zoar, é legal, é bacana. Só que quando aquilo extrapola o limite do bom senso e vira ofensas, xingamentos, falta de respeito, falta de postura, você perde-se até o respeito com o seu telespectador que está assistindo aquilo. E aquilo deixa de ser engraçado e passa a se tornar ali repugnante. Então, o Jorge Sampaoli, ele abriu um processo contra o Neto, processo no Tribunal de Justiça de São Paulo, para que o Neto explique as declarações dele. Ele entende que o Neto, ele disse, ele se referiu ao Jorge Sampaoli como uma pessoa racista. Então, olha só o trecho, tá? Lembro desse programa, eu lembro de quando aconteceu isso. Foi um programa em abril, logo que anunciou a contratação do Sampaoli. Aí, cara, não tem nada a ver você ser a favor ou contra a contratação do Sampaoli. Não tem nada a ver você achar ou não achar ele um bom técnico. Você tem a liberdade de achar o que quiser. Mas isso tem a ver, sim, com o respeito com o próximo. Uma frase que ele falou. Ele, falando assim, se referindo ao Sampaoli, foi racista no Santos. Nunca cumprimentou ninguém. Nunca falou português. Por favor, não, senhor, me desculpe. Esse baixinho, idiota. Isso é uma vergonha. Pequeno. Ele fala a respeito do órgão, né? É genital da pessoa se referindo a pequeno. Não sabe nada de bola. É uma vergonha o Flamengo contratar um cara desse. Essas críticas que ele fez, ele falou, inclusive, no programa na época, que foi em virtude ali do que ele escutou falar de quando o Sampaoli treinou o Santos. Só que, cara, se você for projetar a opinião que você tem em relação a uma pessoa, do que você escuta falar, é muito complicado, mano. Então, assim, ele pode ter as opiniões dele. Mas aqui ele tá acusando o cara de um crime. Porque, querendo ou não, o racismo é um crime. Aqui ele tá utilizando termos pejorativos, né? Falando aqui dos órgãos genitais da pessoa. Então, assim, são coisas que extrapolam o limite do bom senso. Ele pode tecer suas críticas, ele pode colocar sua opinião. Mas, cara, sem que ele perca o respeito, sem perder o respeito pela pessoa de quem ele está falando e também pelo seu próprio telespectador. Porque você imagina, mano. Pô, o cara tá lá assistindo com o filho pequeno um programa desse e escuta isso daqui? Ah, mano, não é legal. Na hora do almoço? Não é legal, mano. Agora, o jogador vai ser acionado, com certeza, né? Pra que ele explique ali, em juízo, as declarações dele. Se ele realmente insinuou isso ou não. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso, mano. E é isso daí. Tamo junto. Valeu, falou, até mais. Tchau.